Ele foi mal feito, David passou mal, cortou e rompeu por ali o André Bahia, puxa o Flamengo a frente, se fecha o Cruzeiro, olha o lançamento, aparece bem na cobertura de Andro Silva, e o Cruzeiro sai tocando pelo meio, aí o Maurinho. Diz que é o lançamento pro David, Alex vai pelo meio, ele toca mais atrás, Aristizabal, voltou no David, posição legal, Alex na área, ele toca por baixo, Alex, gol! É a do Cruzeiro! Alex, um golaço do Cruzeiro, em todo lance, no toque do David, qualitizava, qualitizava pro David, do David na área, e a finalização é de traque chamado Alex, meteu de leite... O time que vai tentar sair, se tentar sair do contra-ataque, vai gastar o tempo, gastar a bola, porque a vitória tá na mão. Evidente que o Flamengo aperta, conseguiu de uma tacada quatro dos cantejos seguidos, mas é muito mais pro Cruzeiro agora o jogo. Teve muitas faltas, mas tiveram as substituições, que foram seis do contra-ataque. Apostaria em três, hein? O juiz gosta de dar um minuto no primeiro tempo, e três na segunda, não sei por quê. Parece processo, né? Parece. Edu Nassana, tira de cabeça. Aí insiste o Flamengo, Felipe, faz um toque, pra área. Fernando Baiano, Luizão na frente dele, cruzamento, passou pelo Felipe, passa pelo Edilson, olha, gol! O Gomes outra vez. São Gomes, o goleiro do Cruzeiro. Olha a pancada que chegou o Igor. A pancada que ele deu. Três, olha lá. Tô falando. Um no primeiro tempo e três no segundo. E bola pra área. Outra vez o gol, destina. Igor de novo, jogou pra área. O toque. Gol! O juiz tá paralisando o lance. O juiz tá vibrando a torcida do Flamengo e o juiz tá dando impedimento. Os jogadores até agora não viram, não. Ele atendeu ao bandeira Altemir Hausmann, guarda o outro lado. No momento que o Edilson tocou de cabeça. Vamos ver o lance? Olha só a bola lançada. Segundo o Edilson, tá lá, ó. Quando chega nele, tem dois. Quando da partida, tem um só. Só tem o zagueiro. O goleiro estava fora da jogada. É uma coisa que não se observa muito. Acha sempre que o goleiro tá lá atrás. Mas a jogada foi perfeitamente ilegal. Olha lá, vamos acompanhar. O goleiro, né, que tá? Bem fora da área. Depois que a bola é tocada, ele aí, o Gomes se projeta, vai pra junto do gol. Mas a jogada, o que interessa é o momento do passe. Imperimento muito bem marcado. Foi o Altemir Hausmann, amigo. É difícil ver isso, porque tinha um zagueiro no lance, né? Mas diz a regra que tinha, diz a regra que tem. Que tem dois entre o jogador e a linha de fundo. Não tinha o goleiro, tinha o zagueiro, mas tinha um só. Perfeito, é isso aí, galera. Aí vem o Flamengo tentando de novo. Corte efeito, bola pela linha de fundo, é escanteio. Imagina isso. 47 e 50. O juiz prometeu o jogo até 48. Tem escanteio a favor do Flamengo. Até que foi tímido o Flamengo. Foi só com seis jogadores pra área. Olha a chance, a bola batida e cita o Flamengo. Gol! É do Flamengo! É do Flamengo! Aos 48 do segundo tempo. A bola bate nele, ele gira, mete pro gol. São Gomes, essa não pegou. Tinha feito 4 ou 5 defesas fantásticas. Grito, torcedor do Flamengo no Maracanã. Perde um pouco da vantagem que tinha o Cruzeiro. O tremeu igual o Capetinha falou, seu Nuno? Tremeu nada, partiu pra cima. Esse negócio de time treinista é coisa antiga. É igual botar a criolina neste área da diversão. Olha a jogada do Fernando. É, jogada boa, mas chegou ali no final, deram uma travada nele. Pelo Edu Draceno, é um carrinho bom. Olha aí, Edilson. O Gomes já tá sendo pedido pelo Tico lá de Fregaspar pra seleção, hein? Não, não. Calma, gente. Vamos decidir contra o Flamengo. Vamos com calma. Deixa o Gomes no gol do Cruzeiro. É, tá muito bem o Gomes. E aí, essa jogada aí do Alistair Zabbo com o David. Eu achei que o David ficou devendo. Ficou devendo, mas ele deu passe no gol do Cruzeiro. É, mas ele podia chamar mais a responsabilidade, né, meu? E ali o Zé Cássio é um cicreto com o pneu furado. E o Dudu tá caladão, não sei por quê. É, eu tô lendo um negócio aqui. Tá certo, então. Tá aí agora o chute de fora da área. Pando o posto direito. E a jogada, hein, aos 30 minutos, o cruzamento e gol de letra maravilhoso do Alex. 3, 2, 0, 9, meia copo, zero copo, gol de ouro. Não tá valendo esse gol como gol de ouro porque é da Copa do Brasil e não do Brasileirão. É a regra do gol de ouro do Alteirós Sport. Por isso, a torcida cruzeirense tá em peso comigo, viu? Pois é, mas tem caravana de valadares para o jogo da quarta-feira. Atenção, Laureano. 3, 2, 7, 6, 8, 3, 3, 4. 3, 2, 7, 6, 8, 3, 3, 4. Beleza, olha só o pau quebrando na arquibancara. A gente espera não ver nenhuma cena dessa no Mineirão quarta-feira. Com certeza não vai acontecer. Olha, a falta do Atício e o Gomes tava lá. Lá na gaveta. O torcedor tem que dar exemplo também, né? O torcedor tá se querendo mudar tanto aí, dar uma força para o torcedor, o torcedor também tem que quebrar. Outra defesa do Gomes. O Gomes fechou o gol lá ontem e a outra saída muito boa. Esse é o lance polêmico aí para os filamenguinhos, né? O Edson Marcotti tá impedido. Polêmico, coisa alguma. Só tem um jogador entre o atacante e o gol. Então, tem que ter no mínimo dois impedimentos. O goleiro, sendo goleiro ou não, porque a pessoa acha que tendo um jogador de linha lá atrás resolve. E na hora do passe não tinha, só tinha um beck porque o Gomes estava fora da jogada. O Edson estava em flagrante banheira. Mas aí, nesse escanteio, o Fernando Baiano pegou a sobra e fez o gol de empate aos 48. Foi ver. Foi digo ou falha mesmo, hein? Não foi falha de marcação do Cruzeiro. O pessoal dá a cochilada no momento indevido. Mas o empate veio de bom para ela. Fica bem claro, eu não fui xingar por cima, não fui ofender, não fui fazer nada com ninguém. Fui reclamar dele porque, ao meu ver, o Alex sofreu três faltas de ataque e ele não deu. E ele deu uma vantagem. Mas que vantagem que tem que se você tá caindo com a bola, a diva adversária tá caindo, a sua bola só pro adversário, que vantagem é essa? Sofreu falta, sofreu falta. E você pegar, você vai ver o tape, você vai ver que nos três minutos finais, as três faltas existiram e o Flamengo ficou no meu campo batendo escanteio, batendo escanteio até sair o gol do Flamengo. Ah, mas o gol saiu de escanteio. Mas a jogada começou aqui atrás, ele não ter dado a falta aqui na frente do nosso ataque, ele não ter dado a falta no Alex. Eu nunca gostei do Simão, inclusive ele era vetado pelo Cruzeiro com esse sorteio aí, não é? Ele voltou a entrar no sorteio pra apitar os jogos nossos. Eu acho que no jogo em si até que ele foi bem, mas ele foi responsável direto pelo gol do Flamengo. Acabou sendo um resultado ruim pra gente pela circunstância, não é? Se bem que empatar aqui seria um resultado normal se não fosse o Simão, porque pra mim ele teve atuação direta no resultado, infelizmente, mais uma vez. Já já tem informação do zagueiro Cris pra votar. Quando o juiz deu início à partida, Alex estava ajoelhado, concentrado, fez nome do pai e partiu para o jogo. Aos três minutos, o chute a bom foi dele. Com a faixa de capitão da equipe, Alex orientava os companheiros dentro de campo. Eita faixa que incomodou, o tempo todo. Com 22 minutos de jogo, a arrancada foi dele, Alex, que na cobrança de escanteio, sofreu com a torcida do Flamengo. O toque de classe, o chute rasteiro, o pedido de falta não atendido. Agora as meias atrapalham. Alex reclama, intervalo, e a troca da camisa é com o Felipe. Alex se benzeu de novo no começo do segundo tempo. Um minuto e meio, André Gomes pegou o jogador. Alex mesmo cobrou, bateu a falta na barreira. Trombou de novo. Trombou mais uma vez. No cruzamento, o camisa 10 decretou o silêncio no Maracanã. Gol de letra, gol de craque. Comemorou com a pequena torcida azul. O comandante falou com o capitão. Até que Fernando Baiano deu o troco. Ainda tem o Mineirão. Vamos agora para o segundo jogo. Vamos agora para o segundo jogo.